Olá, amigos do meu canal no YouTube. Estamos aqui agora com a questão 6 da Unifor 2014.2, Seleção para Medicina. O enunciado da questão diz o seguinte. Suponha que o jardim da Praça Martins Dourado, no bairro Cocó, em Fortaleza, tivesse 60 roseiras plantadas ao lado de um caminho reto e separadas a uma distância de um metro, uma da outra. Para regá-las, o jardineiro que cuida da praça enche o seu regador em uma torneira que também está no mesmo caminho das roseiras, só que a 15 metros antes da primeira roseira. A cada viagem, o jardineiro rega três roseiras. Começando e terminando na torneira, qual a distância total que ele terá que caminhar para regar todas as roseiras? Meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês pausem esse vídeo, tentem resolver a questão, a questão sobre progressão aritmética. Se você pausou, se você tentou, eu espero que agora você acompanhe a minha resolução. Se tiver alguma dúvida, utiliza a seção dos comentários para que a gente possa conversar, beleza? Bom, primeira observação. Temos quantas roseiras? 60 roseiras. Cada vez que o jardineiro vai, ele rega quantas roseiras? Três roseiras. Então, quantas viagens ele terá que fazer? 60 dividido por 3, 20. Por que 20, professor? Porque 20 vezes 3 é 60. Em cada viagem, ele rega três roseiras. Então, na primeira, três. Na segunda, mais três. Quantas vezes ele vai fazer isso? 20 vezes. Pois 20 vezes 3 é 60 e 60 é o número de roseiras. Conclusão, 20 viagens serão necessárias. Cada viagem tem uma ida e uma volta. Uma ida e uma volta. Vamos avaliar primeiro só o tamanho, o comprimento, a distância da ida. Por exemplo, observe essa retinha aqui. Na primeira ida, você tem aqui esse ponto que representa a torneira. Na primeira ida, ele vai até a posição 17 nessa reta numerada. Porque a primeira roseira está a 15 metros de distância da torneira. Então, ele rega a primeira, rega a segunda e rega a terceira. Para aqui na posição 17. Na primeira ida, ele vai até a posição 17. Na segunda ida, ele rega mais três. Então, uma, duas, três. Para na posição 20 e volta. Na terceira ida, 21, 22 e 23. Então, para na 23 e volta. Porque sempre de 3 em 3, de 3 em 3. É aí que está a nossa PA. Na primeira ida, ele caminha 17 metros. Na segunda ida, 20 metros. Na terceira ida, 23 metros. Isso só na ida. A gente vai ter que dobrar isso depois, né? Por causa da volta. Mas, e aí? Na última viagem, ou seja, na vigésima viagem. Quantos metros ele caminhará? Professores, isso é uma progressão aritmética. Você quer saber o vigésimo tempo, não é verdade? Exatamente. O vigésimo tempo. São 20 viagens. Na última viagem, ele vai até aonde? Para depois voltar. Bom, a índice N é igual a índice 1, mais N menos 1, vezes a razão. Então, o nosso N, no caso, é 20. Pois temos 20 viagens, 20 idas. Então, você tem o primeiro termo é 17. Que na primeira vez, ele só vai até o 17. E depois vai somando 3 em 3 em 3 em 3. Então, temos aqui, como a gente quer saber o vigésimo termo, né? Na última viagem, temos 20 menos 1, vezes 3. Ora, 20 menos 1 é 19. E 19 vezes 3 é 57. E 57 mais 17 é 74. Então, na última viagem de ida, ele caminha 74 metros. Mas, para cada ida, tem a volta correspondente. Vamos fazer o seguinte. A gente vai somar os termos dessa piada. A gente vai ter todas as idas somadas. Depois, a gente dobra isso, entendeu? Para a gente calcular também a volta. Então, como é que vai ser a soma dos termos dessa piada? É o primeiro termo, mais o último, vezes a quantidade, sobre 2. No nosso caso, nós temos o seguinte. O primeiro termo é 17. O último termo é 74. E a quantidade de termos é 20, né? São 20 viagens. Isto dividido por 2. O 20 por 2 é 10. O 17 mais o 74 é 91. Então, temos 91 vezes 10, ou seja, 910 metros. Mas isso é só as idas. Como cada ida tem uma volta correspondente, Temos o dobro de 910, que é 1820 metros. Essa é a distância total que ele terá que caminhar. 1820 metros. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se ele foi, você pode clicar em gostei. Você pode se inscrever no canal, clicando nesse botão aqui. E caso você tenha interesse em aulas particulares de matemática comigo aqui em Fortaleza, O telefone é 8726-5376. Meus amigos, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Eita, mano!